Mandei navalha dos lados, em cima o quadradinho Corrente de ouro pesada que reflete teu sorriso Com um Nike de mil no pé no bolso, só nota de seis A gata mexeu comigo, tá chamou, zé É o Didi Gabriel, e o Léo da Baixada novamente Quer ficar na picadilha, eu vou mostrar como é que faz De 12 mola no pé, joga o boné pra trás Marca a sessão de tatu, laque o braço e o pescoço Se alguém perguntar meu vulgo, prazer Mandei navalha dos lados, em cima o quadradinho Corrente de ouro pesada que reflete teu sorriso Com um Nike de mil no pé no bolso, só nota de seis A gata mexeu comigo, tá chamou, zé Mandei navalha dos lados, em cima o quadradinho Corrente de ouro pesada que reflete teu sorriso Com um Nike de mil no pé no bolso, só nota de seis A gata mexeu comigo, tá chamou, zé Quer ficar na picadilha, eu vou mostrar como é que faz De 12 mola no pé, joga o boné pra trás Marca a sessão de tatu, laque o braço e o pescoço Se alguém perguntar meu vulgo, prazer Mandei navalha dos lados, em cima o quadradinho Corrente de ouro pesada que reflete teu sorriso Com um Nike de mil no pé no bolso, só nota de seis A gata mexeu comigo, tá chamou, zé Mandei navalha dos lados, em cima o quadradinho Corrente de ouro pesada que reflete teu sorriso Com um Nike de mil no pé no bolso, só nota de seis A gata mexeu comigo, tá chamou, zé Tá chamou, zé Tá chamou, zé Tá chamou, zé Tchau Tchau